Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS-2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção. No final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje é uma aula bem rápida e a gente vai gravar vídeos sobre essa ferramenta de edição de imagens. A gente só vai apresentar ela hoje, que é o Pixel. Vou botar aqui, esse endereço aqui, pixel.com.br Então, ele permite criar imagens, é uma ferramenta gratuita, permite criar imagens. Ele é muito semelhante para quem já usou o Photoshop, o conceito de camadas, enfim. Então, é uma ferramenta que eu uso para edição de imagens, enquanto quer fazer um efeito mais bonito. Então, posso criar a imagem do tamanho que eu quiser. Até aqui, já tem alguns modelos, os tamanhos pré-definidos. E o conceito aqui, vão estar as camadas, os layers, né. Eu até nem, vamos ver aqui, deve ter, tem até em português aqui. Se quiser usar em português, ela funciona também. Então, ela permite, depois que tem a imagem aqui, ela permite salvar em JPEG, PNG, BMP, TIFF. E o, 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 é importante salvar sempre no, no formato padrão da, da, da imagem também, né. Que é o PXD, né. Para tu poder abrir depois o arquivo com, com todas as configurações, né. Porque se salvar só em JPEG, tu não vai ter o arquivo fonte ali daquela imagem, né. Então, é, isso é importante. Tem diversos recursos aqui, ó. A gente vai ver isso aí mais pra frente, né. E, ele é online aqui, né. Não precisa instalar nada, é só digitar o URL ali e já tá funcionando. Então, esse é o, a ferramenta aí de edição de mais. Que a gente vai tá vendo algumas, alguns recursos mais pra frente aí. Certo gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima.